Oi, amores! Eu sou a Isa Camargo. E eu sou a Larissa! E hoje nós vamos fazer uma receitinha pra vocês de bolo pronto. Olha, a gente vai experimentar esse bolo suzeleão, o bolo engorda-marido. O bolo que usa um trilhão de gemas. Gemas. Cinco ou seis gemas. Então a gente vai mostrar pra vocês e a gente vai experimentar pra saber se esse bolo realmente é gostoso. Então, mãe, vem com a gente. Esse bolo que eu quis fazer? Não sei. Essa moça bonita aqui vai ser minha ajudante de hoje. Então vamos lá, filha. A gente vai precisar de ovo. A gente já separou da gema. Ela já tá toda bonitinha. Tá parecendo a fome. Ah, é mesmo. A gente separou da gema. A gente vai precisar de leite. A gente vai precisar de margarina e a gente vai precisar de leite de coco, que também tá aqui. Pode ser qualquer marca, tá, gente? Isso aqui é só pra... Era a que a gente tinha aqui e é a que a gente vai fazer. Então bora pro bolo. Fazer o bolo? Esse bolo tem um cheiro estranho. Tem cheiro de quê? Tem cheiro de rostinha. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você vai colocar a massa do bolo. Vamos lá? E aí agora a gente vai colocar os ovos. Só as gemas. Cinco gemas. A flora. Conforme tá na receita bonitinha. Vai lá, filha. Gente, a filha é muito boa. Você tá experimentando a massa? Tem gosto de coco. Tá bom. Vai, coloca aí. Meu Deus, ela tá experimentando a massa. É bom. Vamos lá? Uma garrafinha de leite de coco, porque eles pedem 200ml. Vê se tem 200ml essa garrafinha. Tem, tem 200ml. 200ml. Então vai lá. Dá uma sacudidinha. Vou pegar a garrafinha e descer toda. Uma xícara de leite. A gente pegou toda bonita. Mostra bonita. Mostra a xícara bonita. Ah, a Larissa queria ser toda bonita. Vai lá, filha. Uma xícara de leite. Uma xícara de leite. E aí uma colher de... Margarina. Posso pegar? Margarina. Pode pegar. E vamos ver se falta mais alguma coisa. Olha aqui a receitinha. Meu Deus, tem um buraco na margarina. Então, olha lá. Leite. Cinco ovos. Uma colher de margarina. E o leite de coco, 200ml. Pegando aqui uma colher bem cheia. Vamos lá. E aí a gente vai bater por dois minutinhos. Ou até a massa ficar homogênea. Passa o dedo mesmo, meu amor. Pra tirar. Isso. Deve ser. Deve ser. Isso. Passa o dedo mesmo pra tirar. E aí agora a gente vai bater. E a gente volta já já. Mostrando pra vocês como ficou essa massinha. Lembrando que essa marca que a gente tá usando é da São Brás, tá? A gente vai experimentar pra ver como fica esse bolo. Então, gente. Olha lá. A massa já tá prontinha. Nós já batemos por mais ou menos dois minutinhos. E ela tá bem homogênea. E aí a gente queria... Tá deliciosa. E aí a gente... Tá deliciosa? E aí a gente queria dar uma diquinha pra vocês. Que vai ser bem bacana. A nossa dica é a seguinte, ó. Aqui a gente tem uma forma de cupcake. E essas forminhas que são descartáveis. E que aí você não precisa passar manteiga e farinha, né? Porque você vai colocar aqui direto nessas forminhas. A gente comprou... A gente comprou de várias. Dessas forminhas assim. A gente tem um monte dessas. E aí você vai colocar... Que é o dentro dela tem um monte. É, a gente tem um monte. Essa aqui é baratinha também. E aí isso que é legal, por exemplo, pra lanchinho das crianças. Você pode mandar... Pode pedir pra sua mãe fazer dessa forma. E você leva um, dois no lanchinho da escola, por exemplo. Uma diquinha legal é o seguinte. Não coloca direto da batedeira. Que se não... Do potinho da batedeira. Que se não você vai escangalhar tudo, né? Pega uma conchinha. E aí você vai enchendo devagarzinho. Ó lá. Que aí você evita derramar. Tá bom? E daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês como ficou. E experimentar, né, Greta? Sim. Tchau. Olha lá como eles estão. Estão no ponto. A gente deixou 35 minutos, tá? Lá no fogo. Eu vou deixar mais uns 5 minutinhos. Só pra ele dar uma douradinha em cima. E vou desligar. Pra gente poder experimentar daqui a pouco quando esfriar. E aí eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Ó, gente. Aqui pra tirar é bem facinho. Agora esse aqui tá quente. Porque a Clarissa não consegue esperar, sabe? É, não consigo mesmo não. Tá vendo? Ele é bem facinho de tirar. É só você ir puxando. E se você for comer na escola, alguma coisa assim, ou no lanchinho e tal, é só você... Por que você tá chuteando dele? Peraí, deixa eu pegar uma. É só você... Aquinha sai. Sai, sai bonitinho. Você tá muito bonitinho. Se você quiser... Segura. Um papelzinho. Pode tirar. Peraí. Enfiei aí debaixo. Aí que você pode comer no próprio... Papelzinho. Papelzinho. Aí agora vem, filha, pra você experimentar. Dá. Vou te dar um pedacinho. Um pedacinho. Olha, olha, gente. Bolo engorda amarilho. Pra quem nunca comeu... Tira a mão da frente, Larissa. Pra quem nunca comeu, ele é tudo molinho, tá? Deixa eu ver se tá bom. Ai, peraí. Deixa eu dar um pedacinho. Ai, meu Deus. Tá meio revolto, né? Olha lá. Me dá... Tá bem bonitinho, olha aquele aqui. Deixa eu roubar. Vai, filha, experimenta. Coloca a mão embaixo pra não cair. Vai. Tá quente pra caramba. Eu sei que tá quente pra caramba. Tá bom pra... E aí, que tal? Hum... Hum, hum, hum. Tá se queimando? Hum, hum. Era melhor ele mais friozinho, né, filha? Que tal? Delícia? Aprovada essa receita? Gente, então pode... Gente, se vocês ouvirem esse barulho, é da chuva, tá? Então, amores, aqui, ó, 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 o bolinho. Você pode fazer aquele bolo grande ou pode fazer assim, ó. Hum, hum, hum. Tá, e aí, filha? Hum, hum, hum. Ai, tá quente pra caramba. Hum, hum. A gente se despede de vocês aqui, sendo felizes. Então, ó, 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 ó. E vocês sendo tristes, porque vocês vão ficar com vontade. Hum, 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 hum. Não faz vontade pra esse pedaço. Hum, 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 hum. Não faz vontade, porque depois você vai ficar com vontade. Hum, hum, hum. Beijo, amores. Até o próximo... Vídeo! Tchau. Até o próximo vídeo! Tchau!